Meu querido Roberto, agora tenho certeza que vou morrer. E diante da noite, queiram ou não, somos levados à sinceridade e à humildade. Qualquer coisa que nos pese na consciência, que nos roube o sono, que nos faça acordar à noite em soluços, estas coisas, na hora em que sabemos que estamos perto do fim, ficam pesadas demais para os nossos ombros. E sendo assim, é melhor que você, meu marido, meu companheiro de tantos anos. Tenha de mente sua inesquecível, inatingível Alice, uma visão correta, longe da perfeição que sempre imaginou que eu tivesse. Em Paris, nos primeiros dias de 1909, envolvi-me finalmente com o Munhoz, que há muito tempo me cortejava. Desse envolvimento. Sete meses depois, nasci Olivia. Sim, Olivia. Minha filha de Munhoz. Tão prematuramente veio ao mundo, que pensei que não vingasse. Mas aí está, moça e bonita. Com esta filha, começou também o infortúnio de Munhoz, que por obra do meu pai, viu-se perseguida em sua carreira diplomática, até desistir dela. No momento em que você estiver lendo essas páginas, poderá pensar. Mas que crime? Que pecado é esse? Não é pecado nem crime ter uma filha junto de uma aventura. É verdade. Mas o meu erro, meu grande erro não foi esse. O parto foi realizado pelo doutor Moretti, de maneira a ninguém ficar sabendo o que me custou uma clandestinidade dentro da minha própria cidade. Mas por imperício, por fatalidade, eu fiquei estéreo para outros filhos. A criança nasceu e foi entregue a uma família. Na verdade, duas irmãs para que cuidassem dela sem jamais revelar sua origem. Nem a ela, nem a ninguém. Uma dessas irmãs é Juliana. Quando voltei a frequentar os lugares da moto, eu vi você. Imaginei, meu querido Roberto, como me interessaria pelo seu futuro, pelas possibilidades que o seu futuro oferecia. Não apenas a você, mas a mulher que se ligasse a você. Através de Munhoz empregamos Juliana em sua casa como governanta. E pouco tempo depois, o próprio Munhoz me levou até você numa festa. Fizemos um grande cerco. E como eu jamais perdi coisa alguma que desejei ter, acabei por conquistá-lo. Mas havia o filho. Mas havia o filho. O filho que você tanto desejava ter. O filho no qual falava o dia inteiro. E até mesmo em sonho. E eu sabendo que não poderia dar-lhe aquilo que você mais desejava, eu consegui com meu tio, médico em Paris, que ele diagnosticasse uma esterilidade em você. Mais tarde, confirmada pelo doutor Moretti. Assim, pude ser perfeita a esposa exemplar que compreende e perdoa seu marido que não pode dar um filho. Isso só aumentou sua dependência e sua admiração por mim. Quanto a Olivia, tanto era o meu egoísmo, o meu medo em perder você, que preferi renunciar para sempre à sua guarda, deixando que Juliana a registrasse como filha adotiva de pais mortos e desconhecidos.